Olá, gente! Estamos em mais uma semana reunidos para prosseguirmos nos comentários do livro Um Modo de Entender, uma nova forma de viver, editada pelo Hamed, hoje introduzindo o capítulo de número 41, chamado Escolhas. A qualquer instante, cada um de nós tem a possibilidade de reescrever o texto, de reelaborar o conteúdo do livro da própria existência. Gente, quanta dose extra de ânimo, de esperança, residindo ele num único parágrafo, né? Se a gente de fato aplicasse isso na nossa vida, né? Pensasse o que de verdade eu quero viver, o que que eu gostaria, né? O que eu gostaria no final da vida de olhar e falar assim, isso daqui eu consegui superar, isso daqui eu tinha como defeito, eu tinha como uma limitação, às vezes eu tinha como uma crença limitante, mas a partir do momento que vi, que olhei com cuidado, que entendi um pouco a minha história, porque a possibilidade de mudar, que é grande, né? De reescrever, ela passa por essa aceitação das coisas como elas são, de quem nós somos, dos outros também, dessa possibilidade de trabalhar numa vida real, né? Então, não quero ser outra coisa, não quero fazer outra coisa, se não construir a mim mesmo. E aí, a partir disso, a gente consegue enxergar melhor as nossas limitações, aquilo que a gente tem que modificar, e aí consegue, sim, reescrever o nosso destino, reescrever a nossa história, e que bonito é quando a gente tomar essa decisão, porque é uma decisão de nos cuidar de tal modo, de nos dar esse colo que muitas vezes nos faltou, ou seja, na infância, ou mesmo nos tempos de hoje, e falar assim, vou cuidar com o carinho de você, e a gente vai fazer uma história digna, né? Digna de chegar ao final da vida e falar, poxa, eu superei tantos defeitos, tantas limitações, preconceitos, crenças limitantes, então vamos lá. Tudo a partir das escolhas que a gente faz no hoje, não é? É compreensível resistirmos ou ficarmos ceciosos quando a vida nos solicita tomar uma decisão, mas não podemos nos esquecer de que os amanhãs cuidarão de si mesmos e de que o importante é vivermos bem o dia de hoje. Disse Jesus, se Deus veste assim a erva do campo que existe hoje e amanhã será lançada no forno, quanto mais a vós, homens fracos na fé. Então, tudo que nos acontece, né? Que a gente guarde mesmo o momento presente, esteja presente de fato na vida, nos acontecimentos dela, pra que a gente possa fazer boas escolhas quando a vida nos convidar a isso, não é? Sem nos preocuparmos tanto, né? Sem criar essa ansiedade tamanha com o dia de amanhã que a gente não é capaz de vivenciar o hoje. O amanhã é fruto das escolhas que a gente faz no hoje. Então, claro que nós podemos, sim, né? Ter esse cuidado de olhar pras escolhas que a gente faz hoje e que se tornarão, né? Consequentemente, o nosso futuro, mas que não fiquemos muito vidrados ou muito, ou permaneçamos mesmo nesse passado e esqueçamos de viver. Mas eu tenho hoje e é no hoje que eu construo, me transformo e posso me modificar, não é? Procedimento utilizado diante de cada fato ou acontecimento influenciará de modo incontestável nosso desenvolvimento futuro e, acima de tudo, determinará a nossa qualidade de vida no presente. Olha que bonito, né? Determinará a qualidade de vida no presente. Então, que a gente possa realmente fazer boas escolhas, pensar em todas elas quando a vida nos chamar a isso. Em geral, com certo receio, com certo medo de errarmos, de nos equivocarmos na jornada, muitas vezes a gente protela decisões que estão e que precisam ser tomadas no hoje, né? Com esse medo, esse medo de errar, com essa vacilação sobre quem nós somos, onde nós queremos ir e cada vez que a gente se fortalece mesmo interiormente, entendendo onde a gente quer chegar nessa caminhada, as coisas vão ficando um pouco mais tranquilas, porque desse dia é difícil. Ainda mais quando a gente realmente encara isso como algo nosso, né? Como uma estrada que é nossa e que, por mais que os outros tentem nos ajudar, nos aconselhar, a decisão final é nossa e tem que ser nossa, né? Também faz parte pagar, né? Entender quais são as consequências e pagar o preço das nossas escolhas, não é? E muitas vezes a gente culpa o outro, culpa o mundo, a família, que nos aconselhou, que às vezes nos ditou o caminho sem perceber. Mas eu estive, tive, né? Naquela oportunidade, o poder de fazer diferente, né? E é fácil culpar os outros quando as coisas dão errado, mas é entender. Fui eu que, de certo modo, acatei tudo aquilo, né? O procedimento utilizado diante de cada fato ou acontecimento influenciará nosso desenvolvimento futuro. Então, se é verdade que nós temos que fazer as nossas escolhas e de que elas influenciarão, não são tantos fatos, não é tanto o peso do fato em si, que é como se fosse um acontecimento neutro, mas é a forma como a gente enxerga as coisas. Então, no final das contas, é de pensar assim, cada escolha que eu faço, né? Cada caminho que eu tomo, cada jornada que eu decido iniciar ou fim dar, ela é de minha responsabilidade e vou encarar tudo isso como um aprendizado, como algo que eu vou extrair, porque o peso diminui, né? Seja quando, principalmente quando a gente erra, aqui foi um caminho que eu escolhi, né? E que muitas vezes foi equivocado, não deu certo, mas é pensar, fiz com a melhor das intenções, pensando na minha alma imortal, então extraio o aprendizado. Faço mesmo como se fosse quase como um acerto, né? Com a vida, de que tá tudo certo, de que precisava passar por aquilo e fiz os aprendizados necessários, extraí dali, a lista preciosa da vida, que me convidava a mudar, né? Que me convidava a renovar o meu destino, os meus caminhos. Decidir qual o melhor momento de aceitar ou discordar, conceder ou renunciar, ir junto ou retirar-se. Não é tão fácil quanto pensamos, pois fazer escolhas apropriadas requer um trabalho interior intenso ao longo do tempo, alicerçado sobre exame paciencioso e reflexões constantes. Então, é mesmo difícil ainda pra nós, né? Trilharmos caminhos, fazermos escolhas, e uma das chaves mesmo é entender cada vez que eu entendo os anseios da minha alma, que eu me vejo como eu realmente sou, aonde eu quero chegar, né? No final dessa vida e de tantas outras, né? Nesse paradigma da imortalidade, dessas vidas sucessivas, aonde eu quero chegar, quem eu quero me tornar a partir de tudo isso. E a partir de então, essas escolhas que são mesmo difíceis, vão ganhando um pouco mais de sentido, a gente vai se serenando, vai se conhecendo melhor. Então, tudo como um exercício, e que, como todo exercício, é aquele trabalho constante, perseverante, de se descobrir e de muitas vezes errar, né? Optar por decisões convenientes é o resultado de um exercício contínuo, de afinição com a vontade de Deus que reside em todas as criaturas. Então, é bonito perceber que quanto mais a gente evolui, a humanidade e nós também, como seres participantes desse movimento evolutivo, cada vez que a gente evolui um pouquinho mais, a gente busca essa vontade de Deus, né? E seriam as escolhas mais acertadas, né? O que que Deus quer pra mim nesse momento, não é? E não mais o que o meu ego, os meus desejos passageiros, que vão, que vêm, mas que também vão, né? Que são transitórios. Mas não, como alma imortal, com esse imagudei, que ele vai falar, né? Que essa é a essência interior. Nossa, bem firmada, imortal. Onde eu quero chegar. Ela, a imagudei, representa um livro sagrado que deve desvendar-se no íntimo de cada um. Tem, por fim, atrair o ponteiro da bússola interior, que indica o norte, o porto seguro, na travessia do mar da existência. Todos aqueles que sintonizaram com essa bússola interna conquistaram a fé assassinada, o senso crítico, a uniformidade no proceder, o nexo causal e a coerência de pensamentos. Cada vez que eu busco no meu mais íntimo ser, essa bússola que está em cada um de nós, muitas vezes esquecida, mas está ali, a gente vai ganhando um pouco mais de coerência, né? Entre aquilo que eu faço, entre aquilo que eu penso, aquilo que eu sei, aquilo que eu faço. As escolhas também vão sendo mais condizentes com aquilo que eu já sei que é melhor para mim, que é melhor para a minha alma. A gente vai ganhando também esse senso de valor e que é isso, é o seu senso de valor único, da sua essência, que não é maior e nem pior do que ninguém, é só o seu senso mesmo, né? E aí a gente passa a querer se encontrar e ter essa ânsia, essa vontade de descobrir esse reino interior fantástico que reside em cada um de nós. E que, a partir de nos conhecermos um pouquinho, a gente vai fazendo escolhas mais em consonância com aquilo que nós somos mesmo como seres imortais. O aumento da capacidade de se relacionar com o eu superior exige treino, coragem, paciência e determinação. A habilidade de escolher adequadamente não é jamais produto do acaso ou de reações acidentais, mas é diretamente proporcional à dedicação da criatura que sabe silenciar a mente e permanecer no estado de espírito que favoreça o isolamento de seu interior, dos estímulos externos. Olha isso, coragem, treino, paciência e determinação. Então, não venham à casa, né? A gente constrói isso, é algo construído, é algo forjado ao longo do tempo, das nossas experiências, dessas e de tantas outras vidas, mas é um treino, né? É um treino, exige coragem, paciência, determinação. E bonito perceber que a gente tem esse poder e essa capacidade de silenciar a nossa mente, mesmo que muito raramente, muitas vezes, nós a utilizemos de verdade, esse silêncio dessa mente para que o nosso coração possa, então, falar, para que essa nossa essência possa ganhar a vida, né? Mas é perceber, assim, os nossos estados de desespero, de tristeza, não são estados adequados para que a gente tome decisões, para que faça escolhas, né? Então, que a gente procure mesmo esse reino interior, esse tempo divino que reside em cada um de nós e a serenamente, né? Porque no meio do turbilhão, no meio do desespero, dos acontecimentos, ali no auge das nossas emoções, de raiva, muitas vezes, né? A gente não é capaz de perceber o quão, muitas vezes, um simples momento, um pequeno momento ali de descrença, de desespero mesmo, ou de raiva, pode nos fazer vivermos essas consequências por muito tempo, seja nessa vida e, muitas vezes, vidas e vidas. Mas que a gente perceba esse poder que reside dentro de cada um de nós, eu posso fazer escolhas mais condizentes com aquilo que eu quero viver, com a vida que eu escolhi, que vai ser melhor para mim. Olha que bonito, está nas nossas mãos, é nós o direito divino, né? De fazer essas escolhas. Essa verdade é que tem muitas coisas que nos acontecem sem que a gente tenha muito controle, muitas outras coisas são frutos mesmo das nossas escolhas, até da forma como a gente vai receber, né? Esses acontecimentos mais desagradáveis da nossa trajetória. Em muitas ocasiões, o medo de escolhermos errado provém dos inúmeros erros de cálculo que fizemos em nosso reino íntimo. Nós não sentimos errados, mas interpretamos errado. Ao escolhermos, é preciso muita atenção em nossas sensações íntimas. Em certos momentos, ensinou o Buda, a mente precisa estar presente quando ocorrem os fatos e acontecimentos e se esvaziar quando elas terminam. Isso é tão bonito porque eles dizem da analogia do bambu e também do lago, que é o bambu, né? Ao ter algum acontecimento, ele vibra, mas em passar do acontecimento, ele volta ao seu estado natural. Um lago da mesma forma, um lago ali cristalino, sereno, quando uma pedra, né? Cai sobre ele e as suas águas, ele realmente reverbera aquilo por um tempo até depois voltar a se silenciar. E o ideal seria que nós fôssemos isso também, que fizéssemos isso também na nossa vida, ou seja, que em passando um momento ruim, a gente soubesse viver, extrair o aprendizado, mas deixar passar, né? Todos esses resquícios, como um lago mesmo, como um bambu, que não é indiferente ao que o acontece, mas que em passando pela experiência, logo depois, ele é capaz de se silenciar novamente e deixar que tudo volte a ser como era. Isso para os fatos, né? Ruins, mas também para os fatos bons. Muitas vezes a gente vive momentos incríveis na nossa vida e que muitas vezes não vão se repetir. E a gente fica ali naquela ânsia de que aquilo se repita, de que seja da mesma forma. Não. Aproveita, extrai o aprendizado, aproveita o momento, mas vem passando desde que passe, não é? Conta a tradição oriental que certa vez Siddhartha Gautama, de uma idade bem avançada, passava por uma floresta junto com seus discípulos quando encontrou aprendizes de outro mestre. E um deles logo foi dizendo, nosso mestre é um grande avatar. Ele levita e faz materializações extraordinárias. Nós mesmos presenciamos isso. Somos testemunhas. E fixando o olhar nos discípulos de Buda e inquiriu, o que vocês têm a dizer sobre o seu mestre? O que ele pode fazer? Que milagre se realiza? Siddhartha Gautama tudo escutava silenciosamente e deixou a cargo de seus companheiros a resposta. Apenas observava o desempenho de cada um. Então, um logo se adiantou e respondeu, nosso mestre, quando está com fome, come. E quando ele tem sono, dorme. Ele nos ensina a andar quando estamos andando, a comer quando estamos comendo, a seitar, a sentar quando estamos sentados. E um deles, inconformado, exclamou, o que vocês estão falando? Chamam de milagres o óbvio? Todos fazem essas coisas. E o ponderado discípulo de Buda retrucou, engano de vocês. Quase ninguém faz isso. Quando as pessoas dormem, pensam sem cessar. Estão dispersas no sono. Quando comem, estão distraídas, falando mil coisas. Quando andam, estão desatentas e qualquer ocorrência lhes rouba a atenção. Mas quando meu mestre dorme, ele apenas dorme, somente o sono existe naquele momento. Nada mais. E quando sente fome, ele apenas come. Ele sempre está no lugar onde deve estar. Ou seja, jamais é arrebatado pelos fatos ou acontecimentos que foram e pelos que hão de vir. vive sempre no momento presente. Olha que coisa bonita, né? Como dizer, o extraordinário da vida não são as grandes materializações, não são os grandes milagres, mas é viver o momento presente com inteireza. E que a gente faça essa reflexão, vivi no dia de hoje, essa semana, esse mês, esse ano, de verdade, de forma presente, estive presente quando eu estive com os meus pais, com os meus familiares, com os meus amigos, nas minhas trocas afetivas, estive realmente presente, né? E é o que ele falou, muito poucos, muitos, né? Ainda vivemos numa ansiedade tão grande, né? Pelo futuro, pelo aquilo que há de vir, ou então fixados extremamente no passado, quase empedrados mesmo, e não deixando que as coisas se renovem, e o presente, né? Então, que estejamos nós presentes, e isso é o grande milagre extraordinário da vida, tudo o que há de vir reside no agora, tudo o que a gente está fazendo, o momento mais importante é o aqui e o agora, é onde eu estou, o que eu estou fazendo, a forma como eu estou vivendo, e isso vai ser o meu futuro, né? Estar ansiosa pelo futuro, por aquilo que há de vir, não vai me construir nada, não vai quebrar pontes, né? Não vai quebrar algemas nenhumas das minhas crenças, dos meus preconceitos, daquilo que eu já sou, não vai construir pontes, né? Porque se eu não percebo o que eu tenho que fazer agora, eu não estou construindo essa ponte para chegar lá onde eu desejo no futuro. Olha que interessante. Nós precisamos estar presentes, a mente precisa estar a todo momento ligada aos nossos sentidos e emoções mais profundos para poder diferenciar quando a vida nos pede uma ação radical ou uma atitude de aceitação. E essa é uma das grandes chaves mesmo, a partir do momento que a gente se entrega à vida, se entrega ao presente com interesse, é que a gente faria melhores escolhas. Porque é entender, ao estar ligado ao meu coração, aos meus sentidos, aquilo que é realmente importante para mim, ao estar vivendo ativamente isso e tomando ações nesse sentido, eu vou poder perceber quando a maré está querendo diminuir um pouco, ou quando a maré está ficando mais alta, ou seja, a gente vai ganhando mais essa percepção ao estar no momento presente dos acontecimentos, das coisas, do caminho da vida, e não julgando a realidade, as pessoas, as coisas, o que vai acontecer, aquilo que vai se dar. Não. observação, observação e vivência do momento presente. As nossas escolhas, adequadas ou não, devem ser por nós exercitadas, devem ocorrer por nossa livre escolha. A espiritualidade superior não deseja fazer-nos dependentes ou indivíduos inconscientes do processo da vida, que pedem e esperam eternas orientações. Isso é verdade. A cada passo evolutivo que a gente dá, cada degrau que a gente vai alçando um pouco maior, a gente vai percebendo essa autonomia que a gente vai ganhando. E é bonito perceber isso, porque nós não somos independentes, ou seja, nós não estamos excluídos do mundo ou da convivência com as pessoas, pelo contrário, mas a gente vai ganhando esse senso de autonomia, desse ser mesmo integral, que faz boas escolhas, que se compromete com a sua jornada, de que toma mesmo essas rédeas da vida e de que caminha, caminha adiante, segue e vive, vive o momento presente. E a espiritualidade é isso, a espiritualidade deseja cada vez mais o que? A autonomia. Então, muitas vezes a gente fica viciado ali em videntes, em tarólogos, como se eles fossem realmente os grandes descobridores dos nossos caminhos, da nossa senda evolutiva, mas não. Aquilo que nos acontece logo ali no presente é fruto das nossas escolhas, é transferir de novo essa responsabilidade para outras pessoas, seja para religião, para instituições, para uma figura ali religiosa, de um líder religioso, é transferir escolhas que são nossas e que somos nós, aqueles seres a pagar por elas, as consequências daquilo. Claro que nesse processo a gente pode pedir conselhos, pode se aconselhar, mas é ir realmente ganhando essa autonomia e, sobretudo, entender que o caminho é nosso, que as escolhas são nossas, mas, claro, que a gente possa, assim, observar o que fizeram aqueles que vieram antes de nós, um caminho bonito que trilharam, né? Há mestres mesmo a seguir, mas, sobretudo, essa autonomia da gente não terceirizar a nossa vida, as nossas escolhas e as nossas decisões. Os benfeitores da Terra ou de qualquer dimensão no invisível não querem nos transformar em seres vacilantes ou inseguros, nem em androides ou fantoches guiados pelos outros e, sim, despertar nossa dimensão esquecida e religar o nosso elo perdido ao poder da vida a fim de que façamos escolhas proveitosas e ajustadas à nossa realidade material e espiritual. Olha que bonito, né? Como se ao nos religar novamente com essa essência divina, com esse fluxo, a gente fosse capaz mesmo de ser introduzido nessa corrente de vida que segue e a gente fosse com ela, fazendo escolhas também condizentes com esse ser imortal. Vale lembrar que quem não toma decisões por si só é inseguro e imaturo. Quem não sabe raciocinar é facilmente enganado. Então, se eu não sei quem eu sou, que caminho tomar, consequentemente, eu fico ali mais um pouco dependente das pessoas, do que elas desejam de mim, daquilo que esperam, daquilo que querem, daquilo que acreditam que seja melhor pra mim, por mais que no fundo da minha alma muitas vezes eu não concorde, né? Então, que a gente tenha mesmo esse senso de autonomia cada vez mais bem firmado e quem não se permite utilizar o livre-arbítrio ou a liberdade de consciência é o escravo das opiniões alheias. Então, não sejamos nós escravos das opiniões alheias, daquilo que as pessoas acreditam ou achem de nós, né? Se a gente tiver essa consciência tranquila de que está dando o nosso melhor, de que está se construindo como ser humano, reestruturando a nossa vida, fazendo melhores escolhas, quem são os outros, né? Se nós mesmos é que somos responsáveis por essa jornada, então que a gente não fique mesmo como esse escravo, né? Das opiniões alheias, da vida, e muitas vezes a gente está dentro de uma gaiola completamente engaiolado, né? Escravo mesmo de outras pessoas, né? Mesmo estando com essa gaiola aberta e podendo sair a qualquer momento, né? Então, que a gente saiba se libertar mesmo e ganhar essa autonomia por mais difícil que ela seja. Porque no início, se nós somos muitas vezes pessoas muito dependentes, né? Dos nossos pais, ali de um líder, no início vai ser mais um pouco difícil, não é não escutar ou deixar de ouvir, mas saber filtrar. porque essa pessoa que está bem centrada, que entende aonde ela quer chegar como ser humano, vai ser mais fácil dizer o não, vai ser mais fácil também dizer o sim para as oportunidades que a vida há de nos trazer e que, sobretudo, a gente ganha esse senso de responsabilidade porque a gente está aqui para se responsabilizar pela nossa vida, pelas nossas escolhas e deixar de culpar o mundo, as pessoas, a política. Não. aquilo que cabe, a forma como eu quero viver, eu tomo as redes disso, eu ressignifico a minha história, aquilo que passou, aquilo que findou e eu vivo o momento presente, sem essa ansiedade constante do futuro, do que vai acontecer, se vai acontecer, se vai findar. Não. É se viver o momento presente de forma genuína, estando realmente naquele lugar, no aqui e no agora. Tá bem, gente? Um beijo no coração de cada um de vocês e até semana que vem, se Deus nos permitir. Até logo.